Hum, vou aproveitar que não tá filmando. Hum, meu Deus do céu. Se você quer ter sua loja reagida por mim aqui no programa Conta aí, João. Na edição Reagindo com o João, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar como você vai poder ser a próxima loja. Porque a loja da vez é uma confeitaria e tem muita coisa boa pra gente aprender juntos. Eu sou o João Barcelos, embaixador do iFood e esse é mais um programa Conta aí, João. E no programa Conta aí, João de hoje, nós vamos reagir à loja Mr. Cozy Cookies, Brownies e Tortas da cidade de Osasco e eu vou destrinchar com vocês o cardápio, fazer um pedido, reagir à entrega, ao produto, à embalagem, enfim. Fica comigo até o final. Como vocês podem ver, essa loja, ela já inicia muito bem, tá? A gente tem aqui uma foto de capa maravilhosa. São cookies extremamente recheados. O nome é bem legal, tá bem específico do que se trata. O logo aqui é um ursinho bem carinhoso também. Você vai ver também que a avaliação está acima de 4.5 ali, 4.6. A loja também assina esse selo verde, os amigos da natureza. Ou seja, é uma loja que tem preocupação com o meio ambiente. Então, aqui, essa atualização do iFood, que coloca para cima os itens mais pedidos do cardápio. Está bacana. Pedido mínimo R$ 20,00. Frete grátis. Entrega de 20 a 30 minutos, né? Também tem agendamento aqui, cadastrado até então. Tudo maravilhosamente bem, tá? Deixa eu ver o processo de compra aqui. Show de bola. Foto muito boa. O item é direto ao ponto. Não tem ali aquele monte de adicionais. Provavelmente a embalagem oficial é essa mesmo. Embalagem personalizada também. Achei muito boa. Muito bem descrito também. As palavras-chave, a gramatura, tá? Achei bem bacana. Aí, aqui, tem aqui esse cookie coração com Nutella, né? É coração de cookie de Nutella. 110 gramas. Está bem bacana. O único ponto é que o nome da categoria ainda é dia dos namorados. E aí, o dia dos namorados já passou faz tempo. Então, é importante sempre estar olhando, atualizando, né? O grande conselho que eu dou sempre é você, todos os dias, se colocar na cadeira do cliente, acessar a sua própria loja e ver se existe algo de errado, se está faltando algum produto que possa ser que seja pausado e etc, tá? Então, aqui uma aba de lançamento, né? Legal. Cookies recheados. Vou clicar aqui também. Olha, é uma experiência também 100% intuitiva. É bem rápido. Clicou, comprou. O preço está muito legal, muito bom mesmo, tá? Fatias de tortas também. Os combos aqui embaixo, as fotos personalizadas, as embalagens. Olha que embalagem sensacional, gente. Será que vai chegar assim? Isso é importante, tá? Se você está mostrando a foto com uma embalagem específica, isso cria um certo tipo de expectativa, tá? Olha, kit degustação. Achei tudo muito legal, tá? O único ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte. Combo Nutella. O que eu acho legal, Combo Ovo Maltine, é você colocar no nome, tá? O que é que vai? Então, Combo Ovo Maltine, traço, um cookie recheado, mais milkshake de ovo maltine. Eu colocaria isso no nome até pra ajudar na palavra-chave. Por exemplo, a pessoa pesquisar milkshake ou ovo maltine, esse item seria um item que apareceria por conta da palavra-chave. E aí, todos os combos aqui, melhorar o nome do item, beleza? Melhorar o nome do item. No demais, galera, eu achei sensacional, sensacional. Não tem o que tirar nem pôr. O mix de produtos tá incrível, as fotos estão incríveis, o mix de bebidas está incrível, está tudo incrível. Pela primeira vez a gente pegou uma loja exemplo. Isso é uma loja exemplar. O pedido mínimo tá legal, a capa tá legal, o nome tá legal, as fotos estão perfeitas, a embalagem parece ser maravilhosa. Agora é o seguinte, não só de cardápio vai viver uma loja. Você pode ter um cardápio impecável, um preço impecável, tudo impecável. Mas, o produto também tem que ser legal e a entrega, tá certo? Então, eu vou fazer um pedido aqui, a gente vai esperar chegar e vamos reagir ao produto. Porque pela cara, o trem tá muito bom. Eu vou pegar um pouquinho de cada coisa. Vou pegar um pedaço de torta. Vou pegar um refrigerante também aqui, pra gente ver se vai chegar geladinho. Deixa eu ver aqui, vou pegar um outro produto, deixa eu ver. Eu vou pegar um brownie, belga. Vou pegar um milkshake. E vou pegar, deixa eu ver. Um cookie, né? Porque não tinha cookie. Cookie de Nutella. Pronto. Tudo deu R$ 68,00. Eu vou correr pro checkout, ver a sacola. Eu vou ver aqui se tem algum cupom adicionado. Deixa eu ver, será que tem? Não tem cupom aqui. Continuar. Vou clicar agora em continuar. Vou querer entrega padrão ali, que eu vou receber de 20 a 30 minutos. E bora, porque eu vou pagar com Pix. Então, bora agora esperar chegar a entrega, pra poder avaliar o produto, a embalagem e o tempo também que vai chegar. Bom, então chegou aqui o pedido, tá? Eu vou retirar aqui a nota fiscal que chegou. E aí a gente vai conferir todos os produtos que a gente comprou. Então, fatia de torta cookie, coca-cola, brownie belga, milkshake, ovo maltine e cookie Nutella. Eu vou abrir aqui, mas assim, só de cara, tá? Chegou super rápido. E assim, pra quem pensa que eu faço o pedido no meu nome, gente, eu não uso o meu nome, tá? Eu troco o nome aqui, eu coloco outro nome, tá? Porque senão fica muito fácil, né? A gente também não fala a hora que vai fazer o pedido. Obviamente a loja sabe que a gente vai fazer um pedido, mas não sabe a hora, não sabe o exato momento, tá? E também não foi hoje que a gente falou que ia fazer o pedido, né? Foi escolhido previamente. Inclusive, fica até o final aí do programa, que depois eu vou falar como que você também pode ter sua loja reagindo. Então, além de ter chegado super rápido, super rápido, chegou também muito bem embalado. Aqui, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Eu, 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 na hora de retirar do box aqui, deu uma tremida, tá? Então, ó, o ovo maltine tá aqui. Ele veio muito bem embalado, mas eu senti que na hora que eu puxei, acho que deu uma soltadinha, tá? Então, essa é uma parte que eu não vou dar uma avaliação negativa, porque eu reconheço que foi na hora que eu fui tirar do box. Aqui no iFood, onde a gente tá, tem um box, o entregador leva, coloca no box, eu vou com o código e tiro. Então, na hora de eu retirar, aconteceu isso. Mas, ó, a embalagem perfeita, tá bem intacto aqui dentro também. Aqui, ó, o cookie, por exemplo, bem embaladinho, tudo personalizado. Tem um durex aqui, ó, um durex, um adesivo aqui lacrando. Deixa eu ver como que abre isso aqui. Ó, nossa, muito bem isolado. Ó, todo esse papelzinho é tudo personalizado, tá, gente? Chegou também. Pro ovo maltine, a gente precisava do canudo, né? E, apesar de não ter pedido, chegou. E deixa eu já provar isso aqui pra ver. Hum! Hum! Muito bom, muito bom mesmo. O brownie, ó, chegou tão bem embaladinho quanto o cookie também. Eu vou abrir ele aqui. Ó, maravilhoso. Agora a gente tem o refrigerante, ó, tá bem suado aqui, ó, suadão de gelado, né? Vamos ver, ó, não vazou também, não veio chacoalhando. Ó, muito bom. E por fim, a torta. Olha essa embalagem, gente. Olha só. Ó, a data de validade. Tudo perfeito, lacrado. Eu vou abrir só pra ver a carinha. E assim, gente, eu vou falar pra você que eu não vou nem experimentar agora. Hum, meu Deus, não. E é bom mesmo? Mano, muito bom. Eu quero mostrar a cara, ó. Do mesmo jeito que veio na foto, gente, ó. Exatamente do jeito que veio na foto. Tem uns amigos nos bastidores aqui, já tão querendo me pegar aqui pra morder esse trem. Ó, se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10, pra Mr. Coase eu daria a nota 10. Só tem uma única coisa, uma única coisa, que é melhorar o nome dos combos. E não que esteja ruim, mas é que pode melhorar. Mas no demais, toda a comunicação tá tudo 100% impecável. Se você é da região de Osasco e adjacências, você pode pedir porque vale muito a pena. Bom, e no final de todo episódio a gente tem a dica do João. A dica do João é o seguinte. Pra que o próximo Reagindo com o João seja algo que vai agregar ainda mais pra você, comenta aqui qual nicho você quer ver o João reagindo, tá certo? E se você for da região aqui de São Paulo, de Osasco, etc., deixa aqui o nome do seu estabelecimento, o endereço, a rede social, enfim. E vai ser um prazer a gente reagir. Eu tô de olho em todos os comentários e eu vou escolher o nicho mais comentado pra gente poder fazer o próximo react. Tamo junto, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.